A PixiWart hoje é uma coxonilha, que é uma praga de plantas. Essa foi a sugestão de um inscrito, e pra saber o motivo de ele ter sugerido isso, acessa meu vídeo Pantone Viva Magenta. Bom, eu comecei com um rascunho e me decidi por colocar a coxonilha numa folha. Eu sei que originalmente ela é muito pequena, e aqui fica parecendo que a coxonilha é gigante ou que a folha é minúscula, mas eu preferi assim. As coxonilhas são usadas pela indústria pra fazer corantes vermelhos, mais ou menos esse tom do desenho. Então, tem essência de coxonilha tanto em alimentos industrializados quanto em cosméticos. E se pensarmos sobre isso, chega até a ser meio sinistro. Eu aprendi a desenhar a PixiWart num curso online, cujo link eu vou deixar na descrição ou na bio. Acesse lá pra ver os detalhes. E a minha coxonilha ficou assim. Parece até um tatuzinho gigante, né? Se gostou, me segue pra mais.